Porque até pela dinâmica de vida que a gente tem e realmente pelas preocupações que acabam surgindo durante o dia a dia, é um pouco utópico, é possível, mas é um pouco utópico trazer essa questão de manter a sua presença o dia inteiro, o tempo inteiro. Sim, é bem uma missão de vida quase, né? É, talvez, exato, um propósito para a vida. Mas já a ideia de você conseguir prolongar isso o quanto mais possível ao longo do seu dia, essa sim é uma ideia mais viável para os tempos de hoje, para o momento de hoje e para qualquer um. E também por isso que eu acho que a meditação, muita gente tem preconceito ainda, acha que é uma coisa holística, mística, mas no fim é uma respiração e é uma musculação do cérebro, né? Porque a gente não foi ensinado a voltar para o presente, a gente foi ensinado a sempre querer mais, a desejar mais, a estar satisfeito com o presente. E aí quando a gente está nesse automático do futuro, a meditação traz o quê? Esse aprendizado de ver o pensamento passar e voltar para o centro, de ver passar e voltar para o centro. E aí eu acho que é isso que a gente, por isso que a gente adoece tanto, né? Porque a gente está sempre no presente, quer dizer, no passado, no futuro e a meditação é justo esse exercício mesmo, né? De voltar. E me fala uma coisa, como que começou essa sua trajetória? Como que, da onde que nasceu, assim? Se a sua família já tinha alguma coisa voltada para a meditação? Como que foi? Não, eu sou o único meditador da minha família de origem ali e talvez o mais conectado, inclusive com essa ideia de autoconhecimento e dessas práticas alternativas. Na verdade, eu sempre gostei. O início da minha carreira, assim, eu sou do interior de São Paulo, presidente Wenceslau. Aí eu mudei para São Paulo com 17 anos para ser ator. E aí eu comecei a estudar artes cênicas, fazer cursos, enfim, tudo mais. E a profissão de ator, basicamente, é você estudar as emoções, explorar as próprias emoções, né? Entender a emoção do outro, entender a emoção do personagem, quais são as razões, os propósitos, por que ele age daquele jeito, por que ele levanta, por que ele senta, por que ele fala daquele jeito, né? Tudo isso tem uma raiz. E ao longo dos meus anos de estudo como ator, eu fui me apaixonando, assim, por essa pesquisa, por esse entendimento de quem nós somos, de como nós somos e de todo o universo que compõe cada um de nós. E aí eu sempre gostei de ler sobre... a minha família tem uma base espírita, né? Mas é uma religião que eu segui durante um tempo, mas eu já não sigo mais. Eu hoje me digo espiritualista, né? Não sigo exatamente uma religião. E aí, através, enfim, desses estudos, eu fui me apaixonando pelo budismo, fui gostando de algumas filosofias, do taoísmo também, e fui fazendo ali o meu amontoado de coisas que fazem sentido pra mim, e fui juntando e comecei a viver muito dessas questões, né? E aí uma coisa interessante que foi acontecendo e que acho que acontece com muita gente, que é a gente tem o costume, vou colocar aí, o condicionamento da gente estudar muitas coisas e acabar colocando poucas delas em prática. E sempre quando a gente estuda sobre um autoconhecimento, sobre uma maneira de ser, de viver, de pensar, muitas vezes a gente olha, lê aquela coisa linda ali e fala, nossa, que linda a mensagem, pena que ela não é pra mim, né? O pena que agora eu não consigo viver isso. Ou até você pensa, fala, tipo, realmente, né? Viver o presente, eis a questão. E aí você só fica no pensamento... No segundo, no seguinte, você já tá lá no futuro, né? Exato. E aí, enfim, ao longo da minha carreira, fiz muitos trabalhos bacanas e tudo mais, mas eu sempre senti, assim, uma falta. Eu sempre tava um pouco insatisfeito com o meu trabalho como ator, porque eu sempre queria tocar o público. Sempre, de alguma forma, assim. Eu sempre falava, puxa, essa obra aqui é legal, mas eu não tô sentindo que eu tô tocando. Eu não tô sentindo que eu tô transformando a vida. Eu queria isso, assim, que as pessoas me assistissem e eu pudesse transformar a vida dela de alguma forma. Sim. E com essa, hoje eu entendo, né? Com essa minha insatisfação, eu mesmo fui projetando no meu caminho algumas dificuldades que foram acontecendo e a vida foi me trazendo alguns trabalhos, foi me tirando outros e coisas foram acontecendo, até que teve um momento em que os trabalhos cessaram. E parou a entrada de dinheiro, parou o trabalho, parou tudo. Veio pandemia junto, que foi há cerca de três anos atrás. E eu falei, caramba, e agora? O que eu faço na minha vida? Pra onde eu vou? Eu já tinha dois filhos pra criar, a minha esposa, enfim, trabalhando também e tal. Só que ela passou a ser a mantenedora da família e eu, de certa forma, me incomodei com isso. E aí eu falei, puxa, eu preciso fazer alguma coisa. E tentei algumas questões ali, algumas profissões dentro do mercado financeiro que não deram certo. E aí teve um momento que eu estava estudando um pouco mais do budismo, eu estava praticando o budismo Nichiren, não sei se você conhece. Não, esse não. Nichiren? É, Nichiren. Que é a base do Nichiren e da Shonin, né? É toda uma filosofia dele, onde você recita o Daimoku, que é aquele Nam-myoho-renge-kyo, Nam-myoho-renge-kyo, você deve ter ouvido já. Já ouvi falar, mas assim, muito por cima. Fica recitando ele durante muito tempo. E é incrível, assim, a força que isso te traz, a consciência que isso te traz, enfim. E eu estava nessa época estudando muito e praticando sobre esse budismo. E aí me deu um estalo, na verdade uma memória, de uma meditação que eu tinha feito alguns anos atrás, e que me veio muito claramente que eu iria trabalhar com autoconhecimento em algum momento da minha vida. E aí eu falei, caramba, será que é esse o momento? E eu estava muito dentro disso, porque como eu estava sofrendo muito na vida, e isso acabou me tocando muito e eu precisei mergulhar muito nesses materiais. Inclusive fiz curso de meditação com neurociência, comecei a estudar neurociência também, junto do budismo e tudo mais. E aí quando eu olhei, falei, gente, eu tenho muita facilidade para falar sobre isso. Querendo ou não, é um desejo que eu já tenho de trazer isso para o mundo. Porque sempre que eu li alguma coisa, eu falava, nossa, as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam saber disso. Preciso contar para alguém isso aqui. E aí eu comecei a trabalhar, fazer lives, colocar isso de alguma forma para o universo, falar com pessoas mais próximas sobre isso. E eu vi que eu engatei, que eu gostei, e que fazia bem para as pessoas também e tal. E eu comecei a me aprofundar cada vez mais nisso. Resolvi abrir um Instagram especificamente para isso, que foi há um ano atrás. Ah, super recente. Eu abri em março, em fevereiro do ano passado. Que é o Eu Sou a Mudança, por onde você viu o mantra. E ali eu comecei a colocar a minha verdade. E esse foi um exercício muito grande e que esse momento de crise me ajudou a chegar nesse lugar. Tem uma coisa que eu digo é que a vida está sempre ao nosso favor. Não importa a dificuldade que você esteja passando hoje. Ela está ali com um propósito para você desenvolver algo que é o que vai fazer você superar e crescer lá na frente. Eu costumo dizer que a sua maior dor é o que vai te fazer reinar lá na frente. É o que vai te fazer reinar lá na frente. É o que vai te fazer reinar lá na frente. É o que vai te fazer reinar lá na frente. É o que vai te fazer reinar lá na frente. É o que vai te fazer reinar lá na frente. É o que vai te fazer reinar lá na frente. É o que vai te fazer reinar lá na frente. É o que vai te fazer reinar lá na frente. É o que vai te fazer reinar lá na frente. É o que vai te fazer reinar lá na frente.